Veja amor, uma canção, que você feliz, quem se ama Encontre muita calma pra pensar em ter perguntas de Deus Veja meu amor, seu corpo adorado Veja meu amor, meu amor, meu amor, meu amor, meu amor E você cantou de ver, bate na pancada, bate na chão E eu me busco, me despedir de sim E eu me busco, me despedir de sim Porque feliz da ti, meu amor, meu amor E eu me busco, me despedir de sim E eu me busco, me despedir de sim